A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está passando em alguns ângulos diferentes no cenário. Cidado. Ah, sim. Já tinha essas três ainda. O que você tem? Não! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Acha que tá fofinida, pelo amor de uma irmã. Acha que vai ser tente de ajudar ela. Deixe-me! Isso vai cair, não é? Não pode ir. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Ahahahahahah... Tch... Eu acho que teve um papel tão triste, certo? Ahahahah... Ahahahah... Eu pensei que eu me desculpasse, mas... Veja-me de novo. Associar com a chance de ass Abrilas Explosando Carvalho Explosando C Hum Explosando Porra Este é preciso Espera Sua Explosando 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 Arrindando Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? É o Motto. 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 É o que eu tenho feito antes. Se eu quero jogar, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho um óbido. É o óbido. É o óbido. Eu não estou com medo. É o que você quer? É o que você quer? Eu vou matar a sua. Eu não vou matar a minha. Eu não estou com medo. Vou sentir a sua. Já vou ver. Eu peguei. Eu peguei. Vou chegar. Eu vou matar. Eu vou matar. Deixe-me levantar. Vamos! Vamos! Adica aqui! Pegue-se alguem! Tá legal, tá legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Agora é... O que é? É a mulher? É uma mulher que eu estou aqui. Eu não me lembro, mas eu quero fazer o que eu quero fazer, e eu quero ir para o Shadow Kitchen novamente. Eu não vou deixar o que eu me derrubar. Nós vamos voltar ao Agiton. Hélène está pegando alguma coisa. O que é isso? Não! Tudo bem. Eu sei que eu sei. Não. Oi. Você me deixou. Obrigado. Nassh. Eu estou esquecendo. Ah, que legal, mano. Noshu Noshu. Noshu. Eu sei o que você acha que a exigente a sua mãe diz. Eu acho que vocês estão colocando a mão, não é? Vocês estão se preparando, né? E aí? Você vai parar de parar aquele ano? Sim, claro. Eu encontrei um jeito para você. Tem que ter uma forma? Sim, é você, mas... O que é isso? Mas eu não posso ler o meu coração. Mas... Você é o seu amigo... É... Comandos... É um código, né? Claro que você conhece, não é? Ah... Bem, como é que é o Lashid, né? Eu quero agradecer com o desenvolvimento dos fundadores do Black. Se você fornecer, o projeto do Shadow é o arroz de água. Eu estou gostando. E você vai destruir o Vega. Eu posso fazer isso para mim. Mas não posso parar de descanso. Não diga uma coisa louca. Não tem força. Mas não tem força. Mas não tem força. Não se esqueça de você! Mas você acha que você não ganha de descanso? Não vai ganhar! Você vai ganhar! Se você ganha de descanso, a gente vai ganhar... Eu sou um morto Eu sou um morto Quando o morto está dormindo Mas ele continua a crescer Ele continua a crescer Eu... Você está com medo de ir embora Você está com medo? É bom Eu vou te ensinar Quando você não está dormindo Eu só ganhei o tempo Você não conseguiu Você não pensou assim? Eu sempre pensei que era assim mesmo? Se você estiver perto, seu corpo vai destruir e morrerá. Tem outro tipo de morte de um morto? Eu sei. O que é isso? Não tem tempo para mim. É por isso que eu vou fazer. Qualquer unterstützen? Que você vê no meio? Eu vou levar todos os seguidores em casa." Essa é a diferença. Abertura, porque eu cheguei com uma verdadeira. É uma Bethesda. Eu vou 덜ar tudo. E aí? E aí? Será que é?